Olá pessoal, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e nesse canal ensino nutricionistas a terem uma conduta nutricional assertiva. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre contagem de carboidratos para pacientes que são diabéticos, pacientes que têm diabetes tipo 1 ou tipo 2 que usam insulina regular ou enfim a insulina que é de ação rápida ou ultra rápida. Então essa insulina é utilizada justamente para cada refeição ou para algumas refeições de acordo com a indicação médica. Então normalmente o médico vai indicar a quantidade de insulina para uma refeição, seja ela o almoço, o jantar, café da manhã, lanche e por aí vai. Então essa contagem é feita pelo médico para que assim nós nutricionistas possamos fazer essa contagem de carboidratos para o paciente. Ou seja, uma estratégia interessante para controle glicêmico mais eficaz desse paciente, uma estratégia que realmente funciona bastante, mas claro que não é tão simples assim. São vários tipos de cálculos e consequentemente nem todo paciente consegue. Claro que você vai ensinar, mas é uma técnica que exige um pouquinho mais de cautela e obviamente que nem todo paciente consegue seguir tão bem assim. Mas enfim, eu vou te ensinar para que você verifique se o seu paciente consegue aplicar essa técnica de contagem de carboidratos. Nós temos, por exemplo, então, em relação à insulina rápida, outra rápida, que será prescrita pelo médico. É importante lembrar que nós temos uma razão. Insulina carboidratos, ou seja, o quanto que uma unidade de insulina cobre x gramas de carboidrato. Pensando em captação pelos tecidos, então, para que assim a gente consiga ter um controle glicêmico o mais adequado possível. Normalmente, normalmente nós temos, então, uma unidade de insulina cobre 15 gramas de carboidratos. Mas isso pode ser algo variável, de acordo com a insulina, de acordo com o perfil glicêmico do paciente. E até mesmo se o paciente apresenta obesidade ou se é eutrófico. Então, esse cálculo será feito pelo médico. Ele vai te dizer, assim, então, que uma unidade de insulina são x gramas de carboidrato. Normalmente, 15 gramas é uma questão, uma média geral. Então, é importante ter essa conversa com o médico para que vocês definam isso. E, consequentemente, ter algo bem controlado para o seu paciente. Pois bem, aqui nós iremos contar, então, em cada refeição, quantos gramas de carboidrato tem em todos os alimentos. Então, se eu coloquei um pão com manteiga e frango, por exemplo, um pão com manteiga e frango e, de repente, cenoura, tudo será contabilizado. Todos os alimentos daquela refeição específica serão contabilizados os carboidratos. Ou seja, independente do carboidrato, se ele tem alto índice glicêmico, se ele é integral, se ele é refinado, não interessa. A questão é, nós vamos contabilizar a quantidade de carboidratos presentes em cada alimento. E, para isso, é importante olhar rótulo, tabela de composição nutricional. Então, é importante que você ensine o seu paciente. Então, exemplo básico aqui. Eu peguei para vocês duas fatias de pão integral e, claro, que depende de qual pão integral que nós estamos falando, né? Se é uma marca X ou Y, então é importante que o seu paciente também saiba disso. E, nessa marca, duas fatias de pão integral são 25 gramas de carboidrato. Ou seja, uma coisa é o peso do pão, que a gente pode pesar na balança caso queira, ou em medidas caseiras, que são duas unidades. E outra coisa é quanto que tem de carboidrato dentro dessa porção que nós estamos oferecendo. E aí, você vai colocar o cardápio de acordo com a preferência do seu paciente, ajustando as quantidades e também de acordo com o que foi ofertado pelo médico para aquela refeição para a insulina, por exemplo. Nós temos aqui, como exemplo, café da manhã, duas unidades de insulina que o médico prescreveu. E aqui nós temos, então, 30 gramas de carboidrato. Se cada uma unidade for 15 gramas de carboidrato, se são duas unidades, então eu posso colocar 30 gramas de carboidrato para esse paciente no café da manhã. A questão é, muitas vezes a gente não acerta, nem a gente, nem o médico acerta logo de primeira. Claro, afinal, o paciente ainda está se adaptando, a gente está conhecendo o paciente. Então, pode ser que essa quantidade seja a mais ou a menos. Então, por isso que é fundamental ter essa cautela, avaliar o paciente e identificar se tem que ter algum ajuste. Isso é muito importante, porque normalmente é necessário. A gente não acerta logo de cara e é por isso que é fundamental ter o acompanhamento desse paciente. Mas, enfim, de acordo com o que o médico colocou de unidade de insulina, eu vou fazer a continha, razão, insulina, carboidratos, para que assim eu possa saber o quanto que eu posso ofertar de carboidratos. Mas tem outra questão interessante também. Para aqueles pacientes que apresentam uma dieta mais hiperproteica, a proteína também pode ser metabolizada, digerida, convertida em glicose. Ou seja, elevar a glicemia. Apesar dessa digestão ser um pouco mais lenta, demora por volta de 3 a 4 horas, a proteína em excesso, ou não em excesso, mas a proteína em quantidades maiores, pode aumentar a glicemia do paciente 3, 4 horas após o consumo de uma refeição mais rica em proteínas. Claro que isso depende muito de cada paciente, mas normalmente nós temos referências que falam que a gente deve contabilizar essa glicose que proveio da proteína por volta de 30 a 40% daquela refeição proteica, daquela proteína, irá virar glicose. Ou seja, é importante contabilizar isso. E algumas referências falam o seguinte, se o seu paciente consome naquela refeição mais de 150 gramas de proteína, é interessante levar em consideração essa quantidade de glicose formada pela proteína. E ele sugere o seguinte, por exemplo, Aqui nós temos 100 gramas de carne, lembrando que cada carne também tem a sua quantidade de proteínas, eu coloquei uma aqui aleatória. Nessa carne aqui nós temos 25 gramas de proteína. Se eu for contabilizar que 60%, lembrando que a faixa é de 35 a 60% dessa proteína pode vir a virar glicose, Se eu contabilizar o máximo de 60%, isso convertendo 25 vezes 60%, eu tenho 15 gramas de glicose ofertada por essa proteína. Mas normalmente essa quantidade de 100 gramas de carne, de proteína, de modo geral, pode ser qualquer proteína. Então pode ser uma carne, pode ser um frango, pode ser um ovo e por aí vai. Normalmente essa quantidade de 100 gramas não chega a alterar tanto a glicemia de modo significativo a ponto de você usar esse valor para a contagem de carboidratos. Mas se a refeição é acima de 150 gramas, você vai contabilizar essa quantidade ofertada. Então você pega a quantidade que o paciente consumiu, 150, 200 gramas e por aí vai, dessa proteína, e você faz uma multiplicação por 60%, para que assim você chegue num valor que vai virar de glicose, para que assim você entre e some isso para a contagem de carboidratos. Normalmente essa questão é muito particular, então também é importante avaliar o paciente. E lembrando que quando é todo o paciente consome mais de 150 gramas de proteína por refeição, alguns sim, mas nem todos. Então cautela com isso para que vocês possam ter uma contagem mais adequada. E lembrando que calcular isso é muito importante. Hoje nós temos alguns softwares, alguns aplicativos que nos ajudam nisso, e é importante que o paciente fique bem craque, para que ele faça o ajuste em cada refeição. E é importante lembrar que cada refeição terá também uma quantidade diferenciada de insulina e consequentemente de carboidratos também. Ou seja, é importante calcular muito finamente, para que fique perfeita a dieta do seu paciente. Espero que vocês tenham gostado.